Música Muito se fala em medicina preventiva, mas também será que vale para os animais? Doutora Karina, vale ou não? Muito, vale muito, muito, pensando que os animais não falam, né? Então imagina o quanto é importante a medicina preventiva para a gente diagnosticar precocemente qualquer tipo de doença. Mas as pessoas têm dificuldade ainda de fazer essa prevenção, né? Talvez por falta de informação, por desconhecer o assunto, por achar que levar no veterinário é uma vez por ano para fazer só vacina. Quando leva para fazer a vacina, né? Então assim, é muito importante sim a medicina preventiva fazer o check-up, tanto em cão quanto em gato, principalmente em gato, porque gato demora para manifestar algum tipo de sintoma e às vezes pode ser tarde demais. Geralmente o check-up envolve exames de sangue, então hemograma, uma função renal, hepática, exames de fezes, urina, dependendo da idade a gente pede um ultrassom abdominal, raio-x de tórax e o eletro, para saber como está o coração do pet. Então isso a gente divide por faixa etária do pet. Quais são os sinais de alerta que a gente tem que ver e falar assim, hum, diarreia, não sei, diarreia, vômito, para gato primeiro? Primeiro, o tutor já conhece o seu pet, então você viu que ele está amuadinho, que ele está estranho, que ele não está querendo brincar, que ele não está respondendo a nada, que diminuiu o apetite, que está com vômito, com diarreia, então qualquer tipo de sintoma é muito pertinente levar ao médico veterinário. Gato, como eu já disse, eles são muito discretos para apresentar qualquer tipo de sintoma clínico. Diferente do cão, que respira, às vezes, ofegante pela boca, o gato não. Então se observar esse tipo de sintoma no gatinho, leve imediatamente ao veterinário. Muito se fala também na automedicação. Tem medicamentos que os cães, os gatos não toleram, então é perigosíssimo fazer a automedicação no seu pet. Sempre, qualquer sintoma, leve ao veterinário. Você tem muito mais informação nos nossos vídeos no YouTube, toda semana tem um vídeo novo. Vai lá no nosso canal, você curte e compartilha. É muito importante a gente estar compartilhando informações.